Uma vez aconteceu, um coelho estava brincando, primavera, você sabe, louco como o coelho branco. Quando ele ouviu um sapo chamando desesperadamente, como se houvesse uma pandemia. Então o coelho começou a investigar de onde vinha o chamado. Então ele encontrou um buraco no qual o sapo estava sentado e o coelho perguntou, o que você está fazendo nesse buraco? Por que você está gritando? O sapo disse, eu caí nesse buraco, eu não estou conseguindo sair. O coelho disse, apenas espere, eu vou pegar uma escada para você. Então ele saiu para procurar uma escada. Então depois de um tempo, ele conseguiu a escada e voltou. Mas encontrou o sapo já sentado do lado de fora do buraco. Então, o coelho perguntou, como você saiu? Bem, depois que você foi embora, uma cobra entrou no buraco, então eu saí. Então, agora que a cobra entrou no buraco, todos precisam dar um salto com sua capacidade máxima, cada um de vocês. Cada um de vocês, onde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo em suas vidas, você deve chegar à sua capacidade máxima, esse é o momento. Se nós soubermos como fazer uso desse tempo, nós poderemos voltar com força e energia renovadas. Então, essa ansiedade e preocupação, vamos deixá-las de lado. Este tempo que temos, essas duas a três semanas que temos em nossas mãos, todo mundo deveria se comprometer, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E em qualquer trabalho que estejamos fazendo, a competência que nós temos, se apenas visarmos em nos aprimorar, melhorando em 10%, 10% de melhora em cada ser humano colocará a nação em um patamar e em uma possibilidade diferente. Cada ser humano pode escrever, qual é a minha aptidão física? Você não precisa de avaliação médica, você pode dizer, onde estou? Qual é a minha ideia de uma melhoria de 10%? Qual é a minha capacidade mental 10% melhor? Minha estabilidade emocional 10% melhor? Minha competência no meu trabalho 10% melhor? Se todo mundo, de acordo com o seu próprio padrão, se todos se esforçarem para isso, nós teremos uma nação diferente em andamento. Existem situações lá fora, existem impedimentos, desafios, mas sua própria mente, sua própria emoção, sua própria atitude não deveriam se tornar um impedimento e um desafio. Se você não é um desafio para si próprio, o resto nós lidaremos no melhor de nossas capacidades. E aí E aí